Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não viu os últimos vídeos sobre criação de cluster no Proxmox com Terraform e a configuração do nosso cluster Kubernetes utilizando o KubeSpray, para o que você está fazendo, olha esses vídeos antes, porque a partir de agora a gente vai começar a automatizar esse processo. E para você conseguir automatizar, acompanhar o que eu vou explicar aqui, é interessante que você saiba como isso acontece por trás dos panos, certo? Então dá uma olhada lá, que está bem legal essa aula. Bom, esse projeto que eu vou mostrar aqui para vocês, foi algo que eu fiz aqui para o meu home lab, enfim, para testes. Não quer dizer que você tem que implantar isso em produção, talvez tenha outras melhores práticas, é mais para abrir um pouco a mente de você sobre tudo que dá para fazer e coisas que a gente consegue automatizar e gerar valor para o negócio, utilizando ferramentas como Jenkins, GitLab e tal, tudo que envolve o CI. Primeira coisa, eu tinha uma dúvida quando utilizava GitLab, Jenkins e tudo mais, pensando em CICD e tudo mais, onde eu achava que a única forma de fazer isso era ter uma pipeline, build, push, não sei o que, testes e tudo mais. Mas não necessariamente a gente vai gerar valor somente com isso. No Jenkins e no GitLab nós podemos ter jobs que a gente vai lá e vai rodar manualmente, vai dar um clique e ele vai executar uma sequência de comandos. A pipeline nada mais é do que uma sequência de coisas que vão acontecendo ali consecutivamente e vão dar um resultado final. Então, o que a gente vai fazer aqui no Jenkins, a gente vai utilizar o Jenkins para esse projeto, é realmente um job. Então, a gente vai lá, vai ter uma opção de input, onde a gente vai falar se a gente quer criar o cluster ou destruir o cluster e ele vai executar os passos para fazer isso aqui de uma forma sequencial. Então, eu não preciso me envolver nisso. Tudo que vai fazer vai ser o meu CI. Então, vamos falar um pouco da arquitetura do projeto aqui, como que ele vai funcionar, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Primeira ferramenta que a gente vai ter aqui, nós teremos um Jenkins. Poderia ser um GitLab, se você quiser utilizar outra ferramenta, não tem problema. Eu gosto de utilizar o Jenkins para esses projetos, porque o Jenkins vai ser o mais difícil. Então, quando você for para uma outra ferramenta que vai utilizar uma pipeline em AMO, com certeza vai ser mais fácil para você entender. Então, você conseguindo fazer nele, você provavelmente consegue fazer em qualquer um. Nós teremos também um Jind, tá? Para quem não conhece o Jind, seria Docker em Docker, certo? E ele é um container que vai expor, digamos, o Docker. Então, o Jenkins, a gente vai utilizar agentes, que é onde vai ser executada a pipeline, agentes do tipo Docker, para a gente utilizar imagens imutáveis. Então, o Jenkins vai se conectar nesse container do Jind, que vai estar expondo um Docker host ali, tá? E aqui é onde ele vai lançar os containers. E nós teremos um Minayo, tá? Minayo. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Onde que nós vamos rodar isso aqui? Nós vamos rodar todas essas ferramentas na nossa própria Workstation, tá? Workstation. Então, no meu caso aqui é o Pop.OS. Se você tiver um Windows, se tiver um Mac, basicamente você precisa do Docker rodando, tá? Então, a dependência disso aqui é ter o Docker instalado na sua máquina para utilizar o Docker Compose, tá? Então, eu vou deixar o código ao longo do desenvolvimento do projeto lá no GitHub. Você pode pegar o Compose e rodar, e você vai ter uma infraestrutura local ali de CI com o Jenkins, o Jind e o Minayo, beleza? Então, a partir daqui é onde a gente vai executar os nossos jobs. O que a gente quer executar? Qual vai ser a sequência da nossa pipeline? Primeira coisa, a gente precisa das máquinas, né? Então, ele vai rodar um init, que seria um terraform init, ele vai dar um terraform plan, porque aí se ele encontrar algum problema já na interação com a API do Proxbox, ele já vai dar um erro para nós, ele nem vai tentar aplicar. Passando o plan, a gente entende que está tudo certo, e a gente vai rodar um apply, tá? Essa parte aqui é toda a parte do terraform. Depois que o terraform estiver pronto, aí a gente vai para a parte do sistema operacional, né? Onde a gente vai utilizar o kubespray. Algumas pessoas comentaram, até quando eu postei sobre isso lá no LinkedIn, falando que dá para configurar as máquinas virtuais do Proxmox utilizando o próprio Ansible, né? E eu acho que pode fazer sentido, sim, no quesito de homelab, mas quando você leva isso para uma infraestrutura mesmo, o terraform tem muitas vantagens, né? Acho que a principal delas é ter o estado. Então, o terraform grava um arquivo, que é o TF State, onde ele mantém o estado da sua infraestrutura. Isso é muito interessante, porque quando eu executar, ele vai ler esse estado e ele só vai modificar o que precisa, ou se necessário, ele vai recriar o recurso baseado no estado. E o Ansible não grava o estado, né? Então, isso pode ser um problema no sentido de infraestrutura. Então, eu particularmente gosto de usar o terraform para a camada de infraestrutura, então, Proxmox, OpenStack, AWS, GCP, a parte de infraestrutura de IaaS. Eu prefiro utilizar o terraform e a camada de sistema operacional, que é após o IaaS. Então, tudo que é dentro do sistema operacional, dentro do Linux, eu gosto de utilizar o Ansible. Então, esse foi o motivo pela minha escolha, tá? Mas eu acho que cada um utiliza o que vai resolver o problema, o que vai ser melhor, tá? Então, particularmente, eu gosto de tratar dessa forma. Isso me traz alguns desafios que eu vou explicar agora, tá? Que é o que a gente vai ter que ajustar antes de levar isso para a Pipeline. Então, por exemplo, quando eu executo um terraform apply, aqui, deixa eu mudar a cor, ele grava um arquivo que é o TFState, que é o arquivo de estado, né? Só que ele vai gravar isso sempre no diretório local, tá? Só que pensa comigo, o Jenkins vai iniciar um container aqui dentro do Dind, que é um outro container, né? Por isso que é Docker em Docker. E aqui é onde ele vai executar. Então, o arquivo vai ficar gravado aqui dentro, por padrão, o TFState. Só que na próxima execução, quando eu executar essa Pipeline de novo, esse State talvez já nem vai existir mais, porque o Jenkins vai ter removido o diretório da Workspace, né? Por algum cleanup ou algo do tipo. Então, a gente vai perder esse arquivo, a gente vai perder o estado da nossa infraestrutura. Não é o que a gente quer. Então, aí é onde entra a questão do backend remoto, que é gravar o TFState em algum outro lugar. Como nós queremos rodar aqui tudo local, eu fiz o deploy justamente do MinIO para isso. Então, o TFState aqui, ele vai ser armazenado dentro do MinIO. Então, aqui dentro é onde vai ficar gravado o State, tá? O MinIO, ele expõe o Storage com uma API compatível à do S3. Então, sempre que você precisa de um premise, utilizar alguma coisa que é compatível ao S3, uma Object Storage, o MinIO provavelmente vai ser a escolha, tá? Então, a gente vai ter um container que vai ter essa API. Então, o State vai estar gravado lá dentro. Ou seja, quando eu executar de novo a Pipeline, se eu quiser executar de novo a Pipeline com o mesmo apply, ele só vai modificar o que precisa, porque ele vai estar lendo o estado remoto, né? Eu posso perder os agentes e ter o estado lá gravado em outro lugar. Então, esse é o primeiro desafio que a gente também vai ajustar. O segundo desafio é o Cubispray, como nós vimos na aula anterior, ele é um Ansible, e o Ansible precisa de um arquivo chamado inventory.ini, tá? Onde ele vai ter quais que são os endereços IPs, quais usuários que ele vai utilizar para conectar, se ele vai virar o root ou não, tudo mais. Então, a gente precisa gerar o inventory para que o Cubispray consiga utilizar aqui, no próximo passo. Então, nós vamos precisar adicionar no nosso código Terraform o suporte à criação de um arquivo que vai conter o meu inventário, porque o Terraform é o que detém as informações de quais são os endereços IPs, qual foi o CI user, né? Que eu utilizei no CloudNit, que é o usuário que ele vai utilizar para conectar, ele que injetou a chave pública. Então, ele tem todas essas informações para fazer o dump disso para um inventory. Então, a gente vai criar esse inventory.ini. E aí, esse inventory.ini vai ser utilizado pelo Cubispray para fazer a configuração do nosso cluster, certo? E o terceiro item que nós vamos precisar ajustar é o CloudInit. Por que nós vamos precisar ajustar o CloudInit? O CloudInit, ele faz a configuração inicial da nossa máquina, né? Então, ele instala alguns pacotes, atualiza pacotes, configura a chave pública lá no Authorized Keys, então ele faz toda a inicialização da máquina. Qual que é o problema? O Terraform, ele não espera o CloudInit finalizar, porque não é o escopo dele. Quando ele vê que a máquina está em running, o escopo dele foi finalizado, tá? Só que aí, qual é o problema? Eu posso ter finalizado o Apply, tá? Que vai falar lá com o meu Proxmox. Só que a minha VM, ela ainda vai estar inicializando. E aí, eu vou iniciar o Cubispray, que vai fazer, vai mexer na camada de sistema operacional. O Cubispray, durante o playbook, ele faz atualizações com o APT, APT Update, APT Upgrade, instalação de pacote. Só que, como o Apply aqui, o CloudInit ainda está rodando, vai dar o que a gente chama de lock, né? Então, o CloudInit vai locar o APT. Então, quando o Cubispray for executar, ele não vai conseguir executar comandos do APT, porque ele vai estar locado pelo CloudInit. E aí, ele vai falhar. Então, o ideal é que a gente faça com que o Terraform espere até o CloudInit finalizar, e só depois ele libere para que o Cubispray possa executar o playbook. Então, são basicamente essas três coisas que a gente vai precisar ajustar. TFState remoto, Inventory e CloudInit. Quando a gente conseguir fazer isso, aí a gente consegue trazer tudo isso aqui para uma pipeline sequencial que vai executar o que a gente precisa executar. Beleza, pessoal? Então, essa aqui vai ser a estrutura completa do nosso projeto. O código vai ser disponibilizado no GitHub ao longo do desenvolvimento. E espero que vocês gostem aí do projeto. deixe aqui um comentário o que vocês acharam e se você mudaria alguma coisa, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!